Oi gente, quem tava com saudade de voiceover aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu preparei numa caixinha, era pra ser uma cartinha, mas acabou tendo que virar uma caixinha de Natal pra uma amiga minha. Eu e os amigos, a gente se juntou pra fazer um amigo secreto de carta, então basicamente coisa de papéis, né, coisa de papelaria, e bom, eu vou mostrar aqui as coisinhas que eu mandei, né, começando por esse caderno, o caderno em si é da Mini So, e igual eu mostrei antes, eu fiz uma capa pra ele, é uma capa removível, né, a pessoa vai poder trocar se ela quiser, mas enfim, eu queria customizar a capa pra deixar o presente um pouquinho mais personalizado, assim, mas eu vou aparecer de vez em quando aqui pra explicar algumas coisas que eu tô fazendo, mas eu fiz meio que, basicamente, uma carta de penpal, né, então eu juntei coisa de papelaria que eu tenho, preparei washi samples, né, que são pedacinhos de washi pra mandar, papéis, enfim, tudo que faz sentido, né, usar em spreads e tudo, porque é uma amiga que eu conheci pelo K-pop journaling, assim, então é basicamente um penpal with me com algumas coisas extras que vocês vão ver. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, ele foi editado pela Rê, né, pela Ana, que é amiga minha, vou deixar o canal dela aqui embaixo, mas sério, anjo na terra, Rê, porque esse vídeo tava com mais de duas horas e ela conseguiu editar pra 13 minutos, então assim, arrasou, muito obrigada, vamos lá, dá amor pra ela e deem amor pra esse vídeo também, deixa seu like, comenta e, enfim, daqui a pouco eu pronto de novo. Amém. 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 Bom, uma coisa extra, assim, que eu queria dar era um chaveirinho personalizado, assim. Eu comprei 30 desses chaveirinhos porque era a quantidade menor que tinha no Mercado Livre. Mas eu comprei 30, então, assim, estou dando a rodo pros meus amigos. Mas eu fiz fotinhos, né, do Yungi, do Suga, de BTS, porque é o Ultimate Bias dela. E eu vou decorar, né, com adesivinhos da minha loja, da Mandu. E eu também me aventurei com miçangas, que na verdade tem alguns meses, assim, que eu comprei um milhão de miçangas. De letrinha, de bolinha, várias cores, assim. E eu tô aprendendo a fazer coisinhas legais com elas, né. Então, assim, eu tô adorando fazer esses chaveirinhos customizados com um pingentinho de miçanga. Além das pulseiras clássicas, né, com nomes e tudo. Então, não sei, tô gostando de fazer isso. Aí aqui eu tô mostrando, né, como ficou o chaveiro. A fotinha, né, na frente e atrás. E também a pulseira que eu fiz do Yungi. Então, assim, se você é cliente da Mandu, né, que é a minha loja e se interessar por essas coisas, já me avisa, quem sabe, né. E aí E aí E aí E aí E aí Uma coisa que eu aprendi muito recentemente, É O que é a coisa mais importante quando você vai trocar ping-pong Que é a carta É... Eu nunca troquei ping-pong, assim. Na verdade, eu tenho uma amiga que a gente troca cartas, né. Que a gente começou trocando ping-pong, mas uma só. E já tiveram pessoas que me pediram pra trocar ping-pong. E por causa do covid, como eu mudei de país também esse ano, eu acabei negando, né, porque tava ficando difícil. Mas eu sempre tive um pouco de medo, né, de não ter coisa suficiente pra mandar pra ping-pong. Ou, tipo, a pessoa não gostar das coisas que eu tô mandando pra ela, ou coisa do tipo. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que a coisa mais importante do ping-pong é a carta. Então é a comunicação e a relação que você vai construir com uma pessoa a partir das informações que você escreve na carta, sabe. Essa daqui, na verdade, era uma carta de Natal. Então eu tô basicamente desejando o Feliz Natal pra ela. Mas, enfim, lembrem-se que a coisa mais importante é a carta. E o amor e o carinho que vocês colocam em tudo que vocês fazem, tá. Então não precisa se sentir com medo de fazer ping-pong, porque não tem coisa pra mandar. Enfim, isso é uma coisa muito importante que eu aprendi recentemente. Bom, e aqui uma coisa super legal que eu tô fazendo é um desafio pra ela. Então vocês viram eu colocando, né, alguns tipos de papel diferente e uma telinha. E aqui eu tô construindo as instruções. O desafio, então, eu separei materiais, temas e cores. E ela vai ter que pegar um papelzinho de cada categoria, né. Então ela vai pegar um material, uma cor e um tema e ter que fazer uma arte sobre isso. A arte pode ser pintura, se for na tela, né, pode ser colagem, pode ser desenho, qualquer coisa do tipo. Então eu acho que vai ser bem legal. Ela já recebeu tudo e ela disse que gostou. Então eu espero que ela tenha gostado mesmo, porque eu achei que seria uma ideia super legal. Aí eu tô só, né, deixando tudo bonitinho, então. E, bom, é isso. E, bom, é isso. A última coisa que eu mandei foi algumas coisinhas pra ela, digo, playlist e perguntas. Então eu quis fazer com o tema de coisas felizes, né, coisas pra ela pensar e ficar feliz. Então são músicas felizes, músicas animadas que eu gosto. E são perguntas que podem te deixar feliz, você respondendo, sabe. Então, tipo assim, ah, qual seria o seu dia perfeito? Coisas do tipo, sabe, as pessoas que você mais ama. Enfim, coisas assim. Eu achei que seria legal pra perto do Natal, né, essa época um pouco mais reflexiva. Enfim. Então, aqui é a caixa final que eu mandei pra ela. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sou nenhuma profissional em penpol e coisas do tipo, né. Mas eu boto muito amor e carinho nas coisas que eu faço. Lara, eu espero que você tenha gostado. Você já me disse que gostou e eu fico muito feliz com isso. Mas, enfim, eu espero que você tenha gostado mesmo do fundo do coração. E, bom, eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês. Se vocês querem começar a fazer penpol, ou se vocês, sei lá, caíram aqui de paraquedas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado.